Bom dia, Suzana, e bem-vindo ao fevereiro! Quer maneira melhor de começar o mês do que com novidade? Continue com a gente no Resumo Semanal. Clínica da Mulher é inaugurada com quatro consultórios, procedimentos específicos e muito acolhimento às nossas suzanenses. 43 novos guardas civis municipais na sua. Nessa semana, os nossos agentes formados já começaram a atuar pela segurança da cidade. O equivalente a 45 carros populares. Essa foi a quantidade de inservíveis recolhidos pela nossa operação Catatrec em janeiro. As equipes retiraram 45 toneladas de materiais, atendendo a 183 solicitações dos moradores. Volta às aulas a todo vapor. Para receber os novos alunos da rede municipal de ensino, os kits escolares já estão sendo preparados, as escolas recebendo as revitalizações necessárias, as finalizações de trânsito reforçadas, e os ônibus escolares passaram por vistorias. Cuidando hoje do futuro da nossa Suzana. E sabe o que é o melhor, Dani? Que tem muito mais na próxima semana. Desejamos um ótimo mês de fevereiro a todos. Tchau!